Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai terminar de amor Sentir o teu calor Vai me entretencer Sou pássaro de fogo Imprensa o meu ouvido Vou ganhar esse jogo Minha mala feita o louco É o teu amor bandido Minha alma viajante O coração me depender Por você dor e perigo Não fiz os sorrisos Não fiz nada sem você Sem mais de um amigo Não diga aqui não Não diga a você Um novo amor Uma nova paixão Deus pra mim Tão longe do chão Se lhe desprez Nas mãos de um corpo No meu coração Eu me passei em mim Se eu peguei pra mim Na hora em que eu vou Eu me entrego E o meu coração Ei, 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 ei Oh, oh, oh 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 Vai se entregar pra mim Música 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 Mas se pega pra mim Minha alma viajante, coração minha vez Por você corre o perigo Prova o fim dos seus tempos O meu ser, sempre mais um alento Diga que não Não negue a você Um novo amor Calma meu corpo e entrega a paixão O meu ser, sempre mais um alento Minha alma viajante Avalho Avalho